Música Bem vindos a Mais Chopeado para Especial No programa de hoje vamos falar sobre Ben Ray Lahren Escarlate nº 3 É o encadernado que fecha a fase do Peter David à frente do personagem E ele tem bons e maus caminhos Mas vamos lá É o Ben Ray Lahren Escarlate do Peter David O Escarlate Ben Ray Lahren é um personagem É o clone do Homem-Aranha que todo mundo gostou nos anos 90 Uma das únicas coisas que as pessoas gostaram nos anos 90 da saga do clone Que voltou na saga dos clones atual E volta como o próprio Chacal criando uma organização que é a New York Que começa a produzir clones de várias pessoas mortas e tal E bem, o final da história indica que a gente descobre que o Ben Ray Lahren foi ressuscitado e morto diversas vezes E isso tornou ele completamente louco E aí terminada a saga ele ganhou uma mensal com o próprio Peter David que trabalhou com ele nos anos 90 Esse início foi um... Sabe aquele personagem que você quer bastante que volte Mas ele volta de uma forma completamente deturpada Foi isso que deu com o Ben Ray Lahren no Peter David Nessa nova encarnação dele Ele vem pra Las Vegas Ele é um personagem que não dá pra confiar Ele não é a mesma pessoa E que quer passar por cima de qualquer um E vem enganando a dona do cassino Mercury Tentando salvar Fala que pode salvar a filha dela, Abigail, de uma doença rara E esse início de história foi bem zoadinho, bem tosco Mas o Peter David foi se acertando ao longo de 25 edições Que teve a revista do Ben Ray Lahren Escarlate Até as nove páginas finais desse encadernado Que a história foi cancelada e tal Mas, apesar de tudo, a trajetória foi bem interessante Aqui nessa revista a gente tem três arcos O primeiro arco O Escarlate, o Ben Ray Lahren Ele se alia a essa mulher que se chama Sombra Essas histórias se passam depois da reconstrução de Las Vegas O Doutor Estranho reconstruiu Las Vegas O Mephisto invadiu Tudo foi contado na saga Danação Do Doutor Estranho Mas teve uma edição Que a Peninha ainda não publicou Uma edição especial Que vem as histórias do Escarlate As histórias do Queen de Ferro Mas, enfim Nessa primeira história, depois de tudo ser reconstruído A gente vê o Ben e a Sombra Descendo até o submundo para enfrentar o Mistério A filha do Mistério Que quer sacrificar o próprio pai Em troca do poder do Sitorak A mesma ideia da Joia da Alma do filme A gente tem que, para conseguir os poderes do Sitorak Tem que matar a pessoa que mais ama Foi uma história bizarra Porque a personagem, a filha do Quentin Beck A Misty Beck Ela tem poderes mesmo Ela, primeiro, ela surge como uma mágica Que vai fazer desaparecer todo o Cassino Mercury Como uma jogada de marketing No fim, ela consegue mesmo fazer desaparecer Só para abrir um portal O acesso Para um antigo templo do Deus Sitorak Que fica embaixo do Cassino O Cassino, ele desapareceu E foi parar numa realidade paralela Cheia desses personagens Essas criaturas que são os Acéfalos Então, enquanto o Ben Ray Ele luta contra a filha do Mistério O Kane, ele luta contra os Acéfalos Nessa realidade paralela Um dos Acéfalos acaba fugindo Dessa realidade paralela Quando o Cassino, ele retorna para Las Vegas E aí, no segundo arco A gente tem o Kane lutando contra um Acéfalo Que está sendo comandado por um adolescente Birrento e mimado Essa passagem muito engraçada Enquanto isso, a gente vai acompanhar O Ben Ray Uma base aérea Tentando encontrar a cura para a doença Da Abigail Nessa base aérea, ele acaba enfrentando O Sauron Não o Sauron dos Senhores Anéis Mas o Sauron dos X-Men Aquele cara que se transforma no Pterodátil Mas mais poderoso do que ele já tinha sido Nesse meio tempo, a gente descobre Que existe uma iniciativa chamada Diógenes Atuando em Las Vegas E o chefe da iniciativa Diógenes É o Anjo Gabriel Ok? Bizarro Mas as histórias do Areia Escarlate Em Las Vegas, então São bizarrices atrás de bizarrices Que funcionam Elas estão funcionando muito bem O arco final Nas edições 24 e 25 A gente vem ver finalmente A cura para Abigail Mas no momento que o Ben Ray Ele vai Colocar, vai injetar a cura na garota Surge ela mesma Vinda do futuro Falando que Quer que Pedindo para a mãe para deixar que Ela seja morta Porque ela não aguentaria viver Eternamente Que foi isso que a cura proporcionou Na verdade Isso aí foi uma jogada Do próprio Mephisto Para confundir O Areia Escarlate Para se vingar do Ben Ray Que tinha vendido a alma E depois voltado atrás Todos tiveram a memória alterada Pelo Mephisto Achando que Ben Ray Ele quis matar mesmo A Abigail E aí ele tem uma hora Para tentar sobreviver A essa perseguição Que vai vir de De todos os lados É uma história engraçada Essa edição número 24 E até a página 10 12 da edição 25 Ela funciona muito bem Até que a gente chega Nas páginas finais Que eu não vou revelar aqui O que aconteceu Mas tudo parece ser Extremamente atropelado Como se 12 edições 12 edições Uns 2, 3 arcos No mínimo de histórias Eles fossem Condensados E colocados em 9 páginas Deixando tudo Ruim Terminasse Com 9 páginas A menos Esse encadernado Que a história Seria Aceitável Divertida Eu gostei Eu estava gostando Ela não é Nossa Vai mudar o mundo Aquela coisa Mas ela é divertida Mas essas 9 páginas finais Nossa Que desastre Assim É Não tenho o que falar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilhem o vídeo Me sigam também no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem Vocês gostaram da Aranha Escarlate? Não gostaram? Gostaram desse final? Não gostaram? Do que aconteceu? Do personagem e tal? Ele vai voltar ainda Agora na saga Aranha Gedon E vamos ver o que vão Fazer com ele lá Por enquanto é isso Até mais E bons cadernos